Fala, galera! Tranquilos? Meus amigos, volume 4 já do PET, hein? Ó, o tempo passou rápido, moçada. Agora nós vamos estudar os prototistas, ou proctotistas. Nós vamos estudar, na real, os protozoários. Essa aula vai ser extremamente rápida, mas, calma lá, eu vou gravar uma aula teórica pra vocês e deixar na descrição desse vídeo. Vai estar lá na playlist de biologia sobre protozoários, ok? A mesma coisa eu falei sobre doenças de protozoários, malária, amebíase, mal de chagas, entre outras que nós vamos falar também. Show de bola? Tem um assunto muito importante pra você, então escuta essa. Sábado agora, nós vamos ter uma live. Nossa primeira live, é isso mesmo, olha aí, ó. Olha aí, ó. Surgindo. No sábado agora, nossa primeira live é 16 horas. Nós vamos apresentar pra vocês um projeto novo e além, obviamente, colocar algum conteúdo importantíssimo pra você. Não perca. Você vai estar junto com a gente. E acompanha o Instagram que vai ter um sorteio, umas coisinhas legais pra vocês. E falando em Instagram, lá vai ter o quadro de aulas, horários, e dizem que a gente vai liberar essas aulas pra vocês agora, pra ficar mais simples pra vocês saberem quando está a aula no canal, se já foi colocado, se tivemos algum problema técnico com a aula, algo desse tipo. Show? Ah, no Instagram também, a gente começou agora a brincar com os quiz. Então, responde lá, veja como é que está a sua habilidade, seus pontos a serem melhorados, e comente, mande pra mim, mande pros outros professores que determinarem os quiz. Ok? Moçada, eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Atividade 1. Diz aí, ó. Em protozoários de vida livre, como a ameba proteus, existe o vaculo contrático, cuja função é A. Eu falei que eu não ia colocar a teoria, mas eu vou colocar um pouquinho só. Olha aí. Eu coloquei aqui um protozoário chamado paramécium. Esse é um protozoário que se locomove no meio de cílios. Você consegue ver na membrana celular aqui, ó, lado de fora? Parecem uns pelos, né? São cílios, tá vendo? Tô indicando pra vocês. Cílios. Ficou difícil, pessoal? Então, olha esse. Um desenho. No primeiro lá em cima, que veio de microscopia, vocês veem uma seta aprontando o vaculo contrático ou pulsático. Esse protozoário, estando em água doce, ele é hipertônico em relação ao meio. Quando ele é hipertônico, então o meio é hipo. Ele ganha água. O meio ganha. Desculpe, o protozoário ganha. Se ele ganha água, ele pode sofrer ruptura da membrana celular. Para que essa ruptura não aconteça, esse protozoário tem o vaculo pulsátil ou contrático que vai expelir a água que penetra por osmose. Tá vendo? Então, o vaculo pulsátil ou contrático expele a água que penetra no protozoário por osmose. Compreendido, pessoal? Teve dificuldade com osmose? Osmose é movimento dissolvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Show? Bom, aí a gente volta aqui e fica fácil, né? Eliminação do excesso de água. Vamos a dois. Considere as seguintes afirmações referentes aos protozoários. A um diz que, considerando-se o nível de organização dos protozoários, pode-se afirmar corretamente que são seres acelulares, como os vírus. Pô, gente, acelular? Não! Os vírus são organismos acelulares. Os vírus são feitos com uma cápsula de proteína mais um material genético. Às vezes, tem até uma lipoproteína, uma película lipoproteína, que a gente chama, uma membrana. Nós chamamos de envelope ou cápsula. Como o SARS-CoV-2 que causa Covid tem. Mas não, protozoários são, sim, seres celulares, feitos de células eucarióticas. Então, é falso. A dois diz que pode-se afirmar corretamente que protozoários só se reproduzem assexuadamente. De forma nenhuma, protozoário faz a produção sexuada e assexuada. Já a terceira diz que o protozoário causador da malária no homem é o plasmódium. É o parasita chamado plasmódium. Plasmódium, malária, plasmódium, ovale, plasmódium, palciparum, plasmódium, vivax. Deu uma engasgada aqui. Mas, tá certa a frase 3. O que nos leva? Resposta, letra? B de bola. Show? Vamos à atividade 3 agora. Os protozoários apresentam diversos meios de locomoção, que frequentemente são utilizados para sua classificação. Dentre os meios de locomoção dos protozoários, podemos citar os pseudóptos, que são prolongamentos citoplasmáticos que permitem o deslocamento e captura de alimento. Além dos pseudóptos, os protozoários podem se locomover por... Eu não aguento, né? Tem que trazer uma teoriazinha. Então, eu fiz um quadro para vocês, uma tabela simples. Os protozoários são divididos em 4 grupos. Uma classificação antiga, mas que perdura. Tem outras classificações também, tá? Esses 4 grupos são, assim, designados devido à forma e estrutura de locomoção. Então, assim, ó. Sarcodíneos ou risóptos. Locomoção por falsos pés. Pseudóptos. Charles, o que são pseudóptos? Não entendi. São dobras da membrana celular, que vocês vão ver na aula teórica. Ok? Ciliados. Locomoção por cílios. Como o paramécio que eu te mostrei. Flagelados. Locomoção por flagelo. Esporozoários. Não tem estrutura locomotora. São, como exemplo, malária. Os caras que causam malária. E os caras que causam a toxoplasmose. Beleza? Eles não tem estrutura locomotora específica. Eles locomovem por ondas de contração e relaxamento da célula. Contrai, relaxa e acaba deslizando no meio. Show de bola? Meus queridos amigos, volto a pergunta que eu falei tanto que eu já esqueci e você também. Além dos pseudóptos, os protozoários podem se locomover por... Aí você escolhe aí, ó. A partir da tabela, fica fácil, né? Letra D. Flagelos e cílios. Os flagelados e os ciliados. Certinho? Vamos a quatro. O paramestre é um exemplo de protozoário ciliado. Nesses cílios, os cílios atuam. Não foi à toa que eu coloquei ele lá antes da atividade 1. Quer dizer, na atividade 1. O paramestre, o pessoal, ele usa o cílio pela locomoção. No entanto, esse movimento ciliar gera também um movimento no meio ou ao redor, o que acaba auxiliando ele na captura de nutrientes, captura de alimento. Então, nós marcamos a letra C na captura de alimento e na locomoção do protozoário. Perfeito? Seguros e tranquilos? Acertaram as quatro? Espero que tenham acertado. Meus amigos, eu prometi que era rápido. Por favor, assista a aula teórica. Estudem e contem com a gente. Sábado, 16 horas. Quero comentários. Chamem seus amigos e nos sigam no Instagram. Beleza? Grande beijo, pessoal. Cuidem-se. Até mais.